A história deste vídeo é a seguinte Cristiane Torlone, atriz famosa, é cortada ao mandar recado a Zé Maier na Rede Globo A matéria foi publicada pela revista Veja Segundo a publicação, a atriz Cristiane Torlone compareceu ao programa Encontro da TV Globo para relembrar a novela Mulheres Apaixonadas que fez sucesso na época de lançamento no começo dos anos 2000 Porém, ao citar um dos atores com quem trabalhou José Maier o assunto foi rapidamente cortado por Patrícia Poeta Eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado e espero que ele supere isso e volte para a cena, disse ela referindo-se à doença autoimune a qual o cantor enfrenta Em seguida, Patrícia Poeta cortou o assunto falando apenas do aniversário de Manuel Carlos, o autor da trama que celebrou 90 anos de idade naquela oportunidade Coloca a imagem A gente tinha uma adrenalina na novela Além de todo esse fator social Foi um exercício artístico inacreditável E tinha os galãs, a gente não pode esquecer Tony Ramos, o Zé Maia Tipo, dois galãs ao mesmo tempo Maravilhosa Meus companheiros queridos Eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado Espero que ele supere e já já volte também para a cena E Tony é irmão, né? Maneco, então fica aqui a nossa homenagem para você Feliz aniversário mais uma vez Feliz aniversário, Maneco Volta a escrever É, Maneco, fica aqui a nossa homenagem para você Feliz aniversário para você Disse Patrícia Poeta, a apresentadora José Maier está afastado das novelas desde 2016 Após ser acusado de assédio por uma funcionária da emissora O artista tem feito manifestações constantes nas suas redes sociais Recentemente, ele publicou um vídeo direto do quarto do hospital Em que se encontra internado Mostrando a belíssima vista de Botafogo E dizendo da sua luta contra a doença O ator costuma falar sobre os personagens Que representou ao longo da sua trajetória De vários anos na Rede Globo de televisão Bom dia, amigos Pensam que é fácil? Não é não Cá estou eu Seguindo protocolos De recuperação da minha saúde Tentando me livrar Quase conseguindo Daquela doença Que se abateu sobre mim Em 2017 Naqueles Nefastos Acontecimentos E A doença chama-se Granulomatose de Wegener É uma doença complicada Mas tem tratamento Cá estou eu, então Aproveitando, como sempre Para agradecer Agradecer A espiritualidade A fortaleza Que vocês têm passado para mim Por último Olha essa vista linda Da Enseada de Botafogo Ali mora Nosso amado ídolo Cantor Roberto Carlos Não dá para acenar para ele aqui Da minha janela Mas olha É isso Sigamos A luta continua E eu pergunto E eu pergunto a vocês O que mantém O homem Vivo Boa pergunta Beijos Uma das publicações Foi exatamente sobre o corte De Patrícia Poeta Contra a fala De Cristiane Torlone Vários seguidores Comentaram na sua postagem Um deles Também ator Estênio Garcia Dando-lhe toda a força Disse o ator Eu soube hoje E estou chocado A Cristiane é um doce E você é maior Que esse corte Inescrupuloso Falam tanto em empatia E não respeitam Sua história como ator E também Seu trabalho lindo Na empresa Hoje lá Só tem pessoas equivocadas Fica forte Estou aqui na torcida Por você